O Amazá da Pinga Nunca dei trabalho, oi lá Sempre bebo a pinga pro negócio dela Bebo da branquinha, bebo da amarela Eu bebo no copo, bebo na tigela Bebo temperada, eu ficava com canela Seja em qualquer tempo vai pingar na goela, oi lá Venho da cidade, já venho cantando Saga um garrafão que venho chupando Venho pro caminho, venho tropicando Chupando barranco, venho candeciando No lugar que eu caio já fico roncando Oi lá Não largo da pinga nem que eu tome fito É de inclinação e eu acho bonito Tô cheiro da pinga, fico meio aflito Bebo uma garrafa e já quero um litro Já fico babando, frio, dois esfrido Oi lá Vim da temperada, eu não munico, fico Quem mata no fulho, eu chupo no fico Vou rolar na foeira que nem tico, fico Vou de quatro pés e trifando o vico Junto a mosquiteira, mas eu não enfrico Oi lá A mulher me disse, ela me falou Largue dessa pinga, peço por favor Rosa de mulher, nunca devalou Bebo o cor, só quente, mas frio é o calor E bebo de noite pra fazer sua dor Oi lá A mulher me disse, largue de beber Pois eu com essa pinga hei de combater Você fique quieto, largue de treino Pois quem se embriaga não é pra sufrer Vou deixar da pinga só quando eu morrer A mulher me disse, largue de bebê A mulher me disse, largue de bebê A CIDADE NO BRASIL